lionel valeu JWM Valeu Jernandinho, valeu Jernand tamo junto naquele pq gostoso no AZ o complexo da penho complexo caleebão passa na antena e bode o crime rola porra de ponta a ponta é nóis que manda o contra é nóis, ta maluco tamo aí Mais um ano se passou, deixa vir Aqui na bem é sem caô Alegria e saúde em primeiro lugar A família toda unida, porra, avisa lá Muita paz e amor no coração Belezão, cabelita, calçadão Invejoso, achou que pá, mas porra se fudeu Mais um ano, cheio de vida que meu Deus me deu Nó não para, adrenalina e muito risco Muita luta é tudo pelo objetivo Mas minha hora também pede, sei que vai chegar Vai dar bingo e o spawn no cu vai ter que aturar E as ilha, impossível de esquecer Sentimento, nota zero, despo prazer Me envolvo no capricho e nada de responsa No sigilo, sem dar base, sem neve Com a dona e no pé, o de mil pra passear No boné, setor norte, pode olhar O perfume, tiuante, o pago Rabanne tem No pescoço, fininho, na teteira, amém Sem palavras, só tenho que agradecer Muita fé, chão dom pro ar, vamos beber Liberdade, menos crise para esse Brasil E que o menor pegue no lápis e veste no fuzil Eu tô te olhando com o texu do alemão E que cheio de agir desse meu coração Tô sim, pretendendo agarrar o plantão E pra amenizar, vai subir um balão Pra amenizar, vai subir um balão Cabelita na revolta, mano, que que é isso? De rola é com o WM, porra é o bicho, é o brilho De rola é com o Nandim, porra é o bicho, é o brilho De rola é com o Renan, porra é o bicho, é o brilho O Absolut da B12 me deixou ventando E o Red da B13 veio combinando As cilhas joga, meu mano pode acreditar O que elas querem, nós sempre tem e não vamos negar Nós vai metendo, metendo, sem sentimento Sem essa de se iludir com coisa de momento E as piranha, nós pega na mão Tapão na bunda e muito leite na cara Da tropa ganha só piru e porrada Saiu com nó na penha, é maltratada Que meu Deus seja louvado nesse louco mundão E que caia todos falsos que apertam minha mão E daqueles que querem fama, eu quero distância E se hoje nós tá aqui é por causa das crianças Sei que se foda, todos que me criticam Cê fala mal no fundo, tu me admira Vou dar-lhe o papo, ver se tu pega a fita Parou com nós, fudeu, tu virou mídia Parou com nós, fudeu, tu virou mídia Pode acreditar, o WM é mídia O WM pode acreditar, mano, o Nandinho é mídia O WM pode acreditar, mano, o Renan é mídia O WM pode acreditar, o Cabelinho é mídia Vem dos caralho, é tropa do complexo da penha, tropa do complexo alemão Passa nada e nem pode, o crime rola É o bicho E WM, valeu J. Nandinho, valeu J. Renan, rei da tabacada Complexo da penha, complexo alemão Favela estruturada e vigiada por nós Frizo, passa nada e nem pode, o crime rola E os criatais, os criatais naquele pequeno Gostoso no azeite, porra Tu é cachorra, tu é safada E na cama tu é puta Cachorra, safada Na cama tu é puta Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar Então não faz com o doce, porque tu não é de açúcar A trapa da penha tem que mandar pra elas Assim mesmo, porra Se não vai por bem, você vai por mal Se não vai por bem, você vai por mal Nandinho de qualquer jeito Vai te tacar o pau WM de qualquer jeito Vai te tacar o pau O Renan de qualquer jeito Vai te tacar o pau Se não vai por bem, você vai por mal Os criatais em qualquer jeito Vai te tacar o pau Te tacar o pau Se da cara tá, te da cara tá Aí, Enantinho EWM, Renan Deu meia noite e 18, vamos foder na onda do boldo Deu meia noite e 18, vamos foder na onda do boldo Nonde te pega na onda do boldo Enantinho EWM, Renan Me pega na onda do boldo Ai caralho, ai caralho Deu meia noite e 50, vamos foder na onda da meta Deu meia noite e cinquenta, vamo fuder na onda da menta Nonde te pega na onda da menta Oi, caralho, tá difícil, porra Deu meia noite e cinquenta, vamo fuder na onda da menta Deu meia noite e cinquenta, vamo fuder na onda da menta Nonde te pega na onda da menta WM pega na onda da menta Renan D pega na onda da menta Ô mulher, tu aguenta? Deu meia noite e cinquenta, vamo fuder na onda da menta Deu meia noite e cinquenta, vamo fuder na onda da menta Nanjim te pega na onda da menta, Renan te pega na onda da menta WM pega na onda da menta, ô mulher, tu aguenta É a tropa da penha, ô ia, passarada nem pode O Nanjim te pega hoje e amanhã também WM te pega hoje e amanhã também O Renan te pega hoje e amanhã também E semana que vem, e no mês que vem, e no ano que vem Na década que vem, no século que vem O depois de morta também, então vamo fazer neném Que eu quero também, não fica de vai e vem Vem, cada nada, cada nada, cada nada, tipo vem Se botar na penha vou acionar, e a bolsa do doze vai recuar Muita atividade pra cima dos... Depois que ele passa o menor, vem e faz a ronda De cima da loja e os cria da sacode Viciado vem e nós lucra no pinote Na penha é assim, tá tudo monitorado Não passa nada, nem pode se passar, tu tá furado Tu tá furado, peita o nosso sistema Peita pra ver, peita que nós é o problema Nós tá aqui de madrugada pesadão É a penha e o complexo do alemão É a penha e o complexo do alemão E a Enantinha e Renan E W M E Oh yeah